Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acertos em análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples e tempos em tempos Nós disponibilizamos a jornada do Não Minta Pra Mim, 100% grátis, 5 dias intensos Ao vivo você pode interagir comigo e é online, de qualquer parte do mundo você pode participar E no final ainda você recebe um certificado, isso mesmo Ricardo, como é que eu faço pra participar? Escreva-se em nãomintapramim.com.br E quando chegar próximo da jornada, a gente te avisa, beleza? Combinado? Escreva-se em nãomintapramim.com.br E hoje vamos analisar... Quem, 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 quem? Vocês pediram pra que eu analisasse um pronunciamento, mais um pronunciamento agora do DJ Ives Momentos antes dele ser preso, isso mesmo Ele fez essa gravação e aí, logo em seguida, momentos ou horas depois Ele acabou sendo preso, não sei em que pé que tá isso, se ele tá preso ainda, se ele já tá solto Mas ele não conseguiu publicar Me parece que foi o pessoal do Metrópolis, me parece que foi o Léo Dias, toca aí Léo Que conseguiu essa exclusiva e disponibilizou esse vídeo, esse pedido de desculpas Então vamos fazer análise psico-comportamental da linguagem silenciosa Lembrando que não são somente mix-expressões, mas todo o arcabouço aí do protocolo da linguagem silenciosa Então nós vamos ver aqui algumas mix-expressões, vamos ver aqui as pistas oculares Mas a narrativa, o que que tá passando de sentimentos, como se comporta a organização da cabeça dele Em relação aos fatos, em relação às suas emoções Vamos ter as considerações dessa análise e as considerações de vida Que vai ser muito interessante, porque até eu me peguei pensando nisso Confabulando, filosofando sobre qual é a sociedade que nós queremos E isso vai ser muito importante pra você E importante pra todos nós que queremos viver em sociedade Principalmente essa sociedade do exposer Essa sociedade do expor tudo o que acontece em nossas vidas Então, taca ali e play Chegando aqui, beba água Beba muita água Lembre-se, se você quer ser prioridade pro YouTube E continuar recebendo esse tipo de material Você precisa fazer quatro coisas Primeiro, perceba se você está inscrito no canal Por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição Então, inscreva-se Depois, habilite as notificações Aperte o sininho Antigamente, só isso bastava pra você ser prioridade Hoje, não mais Você precisa também dar o like nesse vídeo Em todos que você assistir aqui no canal E comente alguma coisa Nem que seja um emoji Nem que seja YouTube, estou aqui Dessa forma, você vai se tornar prioridade pro YouTube Porque ele vai perceber a sua interação aqui no canal Beleza? Dito isso, taca ali e play Chegando aqui, esse vídeo parece que está espelhado E a trajetória ocular dele é no padrão Beleza? Vamos lá E eu não vou precisar nem mudar a rotação Dá pra gente perceber claramente O que a gente precisa analisar aqui desse comunicado dele Vambora! Então, lembrando, a gente está aqui com o DJ Ives Se você não sabe nada Você caiu aqui de paraquedas Se você é de fora do Brasil Se você não está sabendo dessa treta Tem duas análises anteriores sobre esse caso Vai lá, assiste Que daí você se intera Você tem todo o prólogo ali Que eu passo em relação Esse conteúdo A esse acontecimento E aí depois você assiste esse aqui Assiste a sequência que vai ser melhor pra você Você percebe uma pessoa incomodada Você vê que ele já começa a colocar a língua pra fora Ele vai ali pro diálogo interno Ele vai pra sinestesia Ele olha pra baixo Antes de começar Ele ainda não está completamente triste Amargurado Com medo Mas ele começa a trazer isso A partir das lembranças Olha aqui, ele olhando pra cima Ele olhando justamente pro lado da lembrança dele Porque o vidro tá espelhado Lembra disso? Doutor De frente ao mar E aí ele já começa a ficar triste Falando Pô, tô aqui de frente ao mar Por quê? Ele vai fazer um prólogo É engraçado Que ele vai dizer Primeiro O que ele era Ou o que ele é Depois o que aconteceu E os finalmentes Ele dividiu a narrativa dele De uma maneira fluida Uma pessoa que tá querendo pedir perdão Constrói de uma maneira natural Então você vê que é essa maneira Tipo, quem eu sou O que aconteceu E o que eu gostaria que acontecesse Pós isso Vambora E beba água E você vê que os olhinhos dele Ficam ali Lúdico, lembrança Lúdico, lembrança Então tudo que ele tá lembrando Tá trazendo uma emoção muito forte É como se fosse uma reflexão de vida Desmonta Começa a ficar triste cada vez mais Os cantos da boca indo pra baixo Os olhos começam a ficar amarejados Você vê um tensionamento da pálpebra inferior Engoliu em seco Começa a ruborização Você vê a próxima ao nariz Na bochecha Com algumas das coisas que eu sempre pedi a Deus Pra ter Você vê que ele fala Pediu a Deus Ele vai justamente lembrar Desse diálogo no passado Eu sempre Ele já começa a coriza Inclusive Adentrar ali nos lábios Você vê que a coriza Tanto vai cair dos olhos Como ela já tá indo Pro lado interno Que a gente tem toda uma ligação De olhos, narina e boca Você começa a ver até uma babinha De coriza aqui na boca Mais uma vez Tristeza Preservei As boas intenções Eu sempre Quis Dar o meu melhor Mais uma vez Ele tá fazendo uma reflexão de vida É como se ele tivesse Como é que eu cheguei até aqui Então ele tá lembrando Eu sempre Eu sempre Eu sempre Ele tá contando coisas do passado Lembrando Fazendo uma reflexão Pra entender como é que isso chegou A esse ponto Vambora Eu sempre quis dar resultado Eu sempre quis Você vê que ele até muda o pitch vocal dele Eu quis dar resultado Como se fosse uma afirmação Ou seja Eu dei resultado pra muita gente Ser exemplo Quando ele fala de ser exemplo Você vê que ele acaba ficando mais entristecido ainda Porque ele sabe que falhou No exemplo que ele acabou de dar Eu sempre quis Que as pessoas enxergassem o meu mundo E vissem algo Você vê que ele vai inclusive pro lúdico Vai pro futuro Eu sempre quis que enxergassem Que fizessem De bondoso Tá caindo lágrima Eu sempre quis fazer o melhor pra todo mundo Ele completa a frase na cabeça dele Vamos ver se ele vai completar depois Você percebe que a narrativa dele Ele completa a frase na cabeça dele Sente essa emoção bem forte Aqui ó Tá claríssimo isso A contração A bochecha puxando pra cima Ao mesmo tempo O canto do lábio puxando pra baixo Tensionamento das pálpebras Aqui no meio tem um botox violento Por isso que as sobrancelhas dele Brigam pra conseguir se unir Mas você vê a briga aqui do botox É uma fisionomia de tristeza profunda Eu sempre quis ser o melhor filho Eu sempre quis É estranho isso né Que ele fala assim Eu sempre quis ser o melhor filho E para aí Não tem tipo um melhor pai Um melhor marido Um melhor amigo Um melhor filho Ser diferente Talvez ser diferente do que ele viveu Ele deve ter uma ligação muito grande com a mãe Eu sempre quis ter Força Eu sempre quis Mais uma vez Ele tá aqui filosofando Beleza? Ser justo Trazendo tudo que ele viveu Até o momento de hoje Tudo que eu consegui Foi porque eu me dediquei muito Mas agora eu vejo Você vê que ele vai buscar Quando ele fala Vejo inclusive as imagens Que estão aqui em cima Tanto de lúdico Quanto de passado Olha lá Aqui no caso dele É passado Porque ele tá A imagem Tá espelhada Mas ele brinca Ele faz Ele faz esse passeio Que é natural Se você estiver nas trajetórias oculares É natural você fazer esses passeios Principalmente você vê que ele verbaliza Eu procurei Ele busca Né? Essa imagem E ele vai buscar essa imagem Nas imagens Vamos lá Ele criou O que ele poderia ter feito Diferente Ajuda Eu pedi a todo mundo Que eu pude Ninguém pôde me ajudar Aqui ele começa A se enxergar sozinho Depois a gente vai falar isso Nas considerações finais O que eu fiz com a pâmara Eu não posso mais voltar atrás Aqui ele já começa a assumir O que ele fez De uma maneira mais contundente Quando eu vi domingo A matéria subindo Eu tentei Reagir Exatamente isso Ele tenta reagir Ele tenta rebater O que estava acontecendo ali E eu já falei isso Nas outras análises Se você não assistiu ainda Vai lá Porque é importante Não me justificando Foi um erro ali Porque eu sempre falei Quer arrumar treta? Vai pra internet Quer justiça? Vai pra justiça Você quer fazer Resolver alguma coisa? Vai pra justiça Você quer treta? Você quer botar mais fogo ainda na lenha? Vai pra internet Mas eu agi errado Mais uma vez Ele assume o erro Ele assume o erro Inclusive De tentar se justificar Meio que atacando o outro lado Eu tô vivendo hoje Agora é a segunda parte Então ele trouxe o prólogo Na narrativa Tudo aquilo que ele buscava Tudo aquilo que ele queria Tudo aquilo que ele tinha idealizado Pra vida dele Agora ele começa a falar do hoje Sozinho Que é o que ele tá mais sentindo Ele tá se sentindo sozinho Até porque todo mundo abandonou ele Os amigos abandonaram Produtores Todo mundo O cara virou Pessoa não grata Agora até os amigos Não querem chegar perto dele Tentando ser forte Mas não existe mais força Eu tô passando aqui Ele sente até um pouco de raiva Nesse momento aqui Vamos ver Eu tô passando aqui Tem tristeza E logo em seguida raiva Então ele tá triste E raiva do que ele tá passando Pra dizer Pra cada um de vocês Você percebe que ele fala Cada uma Me parece que ele fala Cada uma de vocês Indo mais pro lado Feminino Público feminino Tá certo Pra você que é mãe E você vê que o primeiro Vínculo Ele fala da mãe É a segunda vez Que ele fala da mãe Ele tem um vínculo Muito grande com a mãe E aí ele tampa até Os olhos E se incomoda Pra caramba Pra você que é filho Aqui ele se distrai Com algum barulho Com alguma coisa Que tá acontecendo em volta Pra você que é pai Aí ele se coloca No lugar de pai Pra você que é família Pra você Pamelon Eu errei Você vê que muda Inclusive a tonalidade de voz O pitch vocal Quando ele fala Da Pamela Porque foi justamente A partir dali Que tudo isso Veio à tona Então óbvio Que inconscientemente Por mais que ele tá Pedindo perdão Existe né Aquele caraca Foi você Que expôs Óbvio que foi ele Que bateu Ali no sigilo Achou que aquilo Não ia sair dali E aí ela expôs Pra mostrar O outro lado Da moeda Então é aquela Troca de chumbo Cada um jogando Com o que tem E nós vamos Seguir aqui Então aqui é o negócio Pediu perdão Mas doeu também Ele tá naquela coisa De caraca Doeu também Essa exposição Vamos embora Lembrando Pra que você Você que é assinante No canal Entende que é uma análise Se você que é o de paraquedas Não estou dizendo O que eu acho Mas o que eu estou vendo Dentro do protocolo Então dentro da narrativa Dentro das minhas expressões Dentro da vocalização Do pitch É isso que tá demonstrando Beleza? As pessoas que convivem comigo Sabem quem eu sou De verdade Isso aqui é um mito Muita gente fala assim Ai quem me conhece sabe É um afastamento verbal E ponto final Porque tá escrito no livrinho Não é sempre assim Você tem que ver o contexto Você tem que ver Se a pessoa realmente Tá ganhando tempo Você tem que ver Se é durante uma resposta Muitas vezes Você tem que trazer Um referencial Cara As pessoas que me conhecem Podem Podem corroborar Ou podem demonstrar Podem trazer à tona Podem trazer aqui Uma nova informação E é normal Você tem que ver Dentro do contexto E não simplesmente Pinsar e colocar Eu vejo muitas pessoas Quando me chamam Falam Nossa Ricardo A pessoa lá disse Quem me conhece sabe Então ele tá mentindo Né? Ha 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 Não é assim Então eu vejo Que vocês estão aprendendo Eu vejo Que vocês estão treinando Muitas pessoas vêm E me marcam No direct Eu acho fantástico isso Mas toma cuidado Não é binário Não é pão pão Queijo queijo Você tem que analisar Aqui O mais importante Sabe o que que é É quando ele fala Eu não sou aquele monstro Sim Você também é Aquela pessoa agressiva Então você excluir Aquele momento de estresse Aquele momento Da projeção da sombra Né? Daquilo do recalque Não é você Não É também você Pode não ser somente aquilo Mas aquilo também é você Vambora Eu não consigo mais ser forte com isso Beba água Vendo As pessoas se afastarem de mim Aí vem até um pouco de raiva Como ele disse Porque todo mundo se afastou dele Os amigos Os parceiros Os contratos Prontitude errada Que eu fumei Eu não sou esse monstro Olha lá Aí você vê que depois Vem até um pouco de raiva aqui Eu não sou esse monstro Vem até um pouco de asco também Olha isso aqui Raiva Eu não sou esse monstro Não Você também é esse monstro Mas depois eu vou explicar Lá nas considerações sinais Somos Todas as faces Da nossa personalidade Vamos lá Eu não sou Essa pessoa ruim Não Você também é essa pessoa ruim Você não é só aquilo Mas você também é Eu não sei como é que está a minha filha Isso machuca muito ele Eu não sei Ele está numa interiorização muito grande Ele está com muitas frases formuladas na cabeça dele Que vai digerindo E vai trazendo esse tensionamento Ele deve estar pensando provavelmente Como é que vai ser daqui pra frente Como é que vai ser a minha interação com a minha filha E tudo mais Isso é muito pesado pra ele Eu já vi em outras entrevistas Ele sempre dizendo isso Já tentaram derrubar ele Jogaram muitas pedras Mas ele teve que ser forte Deu a volta por cima Muita gente já tentou me derrubar Olha lá Ele fala isso várias vezes Raiva Mas eu sozinho me derrubei Isso pra ele é o fim Que é tipo Cara Muita gente tentou me derrubar Mas eu sozinho me derrubei E eu não posso voltar atrás Voltar atrás não pode Mas depois eu vou jogar uma provocação Pra eu entender junto com vocês A que ponto que nós estamos Dentro da civilidade Vamos lá Eu só quero dizer que Hoje 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 Eu tô aqui como ser humano Não tô aqui como O compositor que eu me tornei O produtor que eu me tornei O artista Ele também tá É isso que às vezes as pessoas Não sabem distinguir É como ele só fosse dinheiro Como ele só fosse contrato Como ele só fosse A parte monetária Mas não Pessoa física e jurídica Estão juntas Esse ser humano São essas várias facetas Então enxergar a coisa De uma maneira binária Ou segregativa É muito pequeno Não dá pra pensar assim Você realmente tá vendo Que hoje Tudo se mescla Tudo É tá junto Acreditar que o cara Tá chorando desse jeito Só por conta Ah Dos contratos Do dinheiro Que ele perdeu É muito pequeno Esse raciocínio Acreditar que É a única coisa Que vale na vida É dinheiro Então Tem que tomar cuidado Se você acredita Que realmente O que mais incomoda Pra ele É o dinheiro E se você só enxerga isso Talvez esse seja um grande valor Da tua vida Porque a gente enxerga Aquilo que a gente vive Aquilo que a gente entende Então tem que tomar cuidado Porque não é Só dinheiro Que tem valor na vida Tem outras muitas coisas Que tem valor Então a gente enxerga Aquilo que a gente entende Então toma cuidado com isso É o ser humano completo Então Quando ele mesmo diz Não, mas não é só isso É tudo isso Vamos lá Que muitos quiseram Que eu me tornasse Eu tô aqui como ser humano Tô aqui como Iverson Passando pra dizer Que eu tô errado mesmo Perdão a cada um de vocês Mudou completamente O posicionamento dele Daquela primeira vez Que ele ia subindo Os stories ali Pra Pra bater de frente Com a Pamela Agora já Aqui já Arreou os quatro pneuzinhos E ó Tô aqui Errei Aqui eu vejo muito mais O assumir o erro Do que lá Nos stories primeiros Que a gente analisou Nada vai mudar Mas eu não sou perfeito Eu tentei ser perfeito Eu tentei ser perfeito Eu não consegui Isso é uma coisa Muito importante Destaque isso Que nós vamos falar Depois nas considerações Eu não tô fazendo isso aqui Pra tentar mudar o que eu fiz Não Eu tô tentando fazer isso aqui Pra mostrar que eu também Sou ser humano Eu tenho que ser forte ainda Pra minha mãe Pra todo mundo Que tá ao meu redor Mas eu não consigo Mais uma vez Ele falando da mãe Cara Ele tem um vínculo Muito forte Com o arquétipo Materno E tudo mais É É muito forte Digo Eu devo esse perdão A todo mundo Que viu aqueles vídeos Ali não sou eu Eu não sou assim É também Não sei se eu vou poder Tocar no coração De cada um De alguém Mas enxerguem Eu não sou perfeito Tentei ser perfeito Acho que esse é um dos grandes erros Da nossa personalidade Hoje em dia Mas eu vou explicar isso Daqui a pouco Agora ele tá se acalmando Até um pouco mais Ele meio que faz O diálogo interno Ele faz o sinestésico Mas parece que ele tá Ele busca A racionalidade Mas não consegue Porque quando ele olha pra baixo Ele vai pra sinestesia E perdoa E cai Não Pelas coisas que eu perdi Jamais Eu cheguei em Fortaleza Com nada Eu cheguei em Fortaleza Seu com a cara A coragem Dei 150 reais no bolso Mas hoje Eu Recebo que eu agi errado Dei resultado pra todo mundo Eu dei resultado pra mim Isso tá doendo muito nele Esse lance De ter chegado lá Esse lance De ter conseguido O sucesso que ele queria E tava engatando Mais e mais sucesso Mais reconhecimento De várias tribos ali Do forró Do sertanejo E tudo mais Algalgando O resultado financeiro Como ele mesmo disse Ele conseguiu dar resultado Aos outros Mas não conseguiu Dar o resultado Que ele queria Por conta Dessas agressões A gente pode parar por aqui E vamos primeiro Para as conclusões Dessa análise Muitas pessoas Eu vi em comentários De outros vídeos Muitas pessoas Perguntaram pra mim Esse choro é real? É real? É real sim Ele tá muito explícito Tá muito claro Toda a biologia dele Tá mostrando Esse choro São coisas que você Não consegue simular Ah, mas se ele fosse Um artista Muita gente As pessoas falam assim Ai, Ricardo Você tá analisando Uma atriz Ha, ha, ha Ela sabe chorar Dá pra perceber Dá pra perceber Como se o artista Não chorasse É como se A dramaturgia Os atores E as atrizes Fossem robôs Eles só simulassem Modelassem Todos os seus sentimentos E nunca mais Teriam um sentimento próprio Então isso é mito Quando você veio Analisando um ator Uma atriz Você pode ter certeza Que eu tenho Essa camada Pra olhar E perceber Ver se realmente Aquilo está simulado Ou não Como eu já percebi Em várias análises Aqui O quanto que muitos Choros Eram de mentira Porque tem um atraso Tem Você consegue Perceber O time O tempo Ele é diferente Quando você tá fazendo Uma dramaturgia E quando aquilo Tá aflorando Porque primeiro aflora E depois você sente Diferente Do ator Porque o ator Como ele tem que fazer Aquilo Ele acaba Invertendo Essa ordem Mas vamos lá Então o que eu vejo aqui Realmente é um choro De verdade Ele tá ali Numa reflexão Filosofando a vida Refletindo a vida Você vê que Se divide em três Etapas Esse pedido Primeiro O que ele buscava O que ele era O que ele queria Os acontecimentos E agora Ele se sentindo Sozinho Abandonado Sem forças Pra lutar Que ele diz Que o mais sarcástico É Eu recebi pedrada De todos os lugares Eu recebi Muitas traições Mas eu sozinho Consegui me derrubar É isso que ele tá dizendo aí E mais do que perdão Eu vejo aqui Ele assumindo Esse momento É tipo Cara Mergulhei de cabeça E agora Cheguei no inferno Vou abraçar o capeta Porque não tem mais nada O que fazer Ele não entendeu ainda Por conta Que ele ainda pensa Como a maioria das pessoas Que tudo é definitivo E aí a gente vai Para as conclusões De vida Que agora Eu quero entender Junto com você O quanto Nós estamos maduros E resolvidos Quanto sociedade Então Para dar um ponto Aqui na análise Sim Ele assume Totalmente o erro Não há mais resquícios De reciprocidade De fiz isso Por conta Daquilo Ele tá mergulhado Mesmo Na dor E assumindo O que aconteceu Agora Conclusões de vida Você percebe ainda Que há resquícios Nele Dizendo Eu não sou Aquilo Eu sou Ser humano Eu errei Mas eu não sou Aquela pessoa Que vocês viram Num vídeo Sim Você é Também Aquela pessoa Assim como você Também é O produtor É o artista Sim Você tá pensando Na sua perda Pessoal Na sua perda Como homem Como marido Como pai Como várias vezes Ele diz aí E você também Tá pensando Na sua perda De trabalho Porque você também É trabalho Porque você também É resultado Porque você também É produção De riqueza Produção De dinheiro E é isso Que muitas vezes A gente não entende Porque a gente Quer separar O ser humano Em caixinhas E aprisioná-lo Naquela caixinha Como eu disse Há pouco Não Ele é artista Então o artista Tem que ser Naquele quadrado Ele não pode ter Outras facetas Da tua personalidade Ele é Uma pessoa Humana Então Jamais Ele vai errar Não, não Ele é um líder Do PCC Como se Aquele líder Do PCC Não conseguisse Expressar carinho Pra mãe Pra filha Pra aquelas pessoas Que cercam ele Então acreditar Que uma pessoa Má É 100% Má E uma pessoa Boa É 100% Boa É no mínimo Insano Porque as pessoas São vários aspectos Ao mesmo tempo Nós não somos Um único aspecto Você que está Me vendo Agora Você vai errar Se já não errou Você Que de repente Tem 20 anos Quando tiver 30 Acredite Vai ter outra cabeça Quando você tiver 40 Acredite As tuas verdades Vão mudar Quando você tiver 50 Mais uma vez Vão mudar Quando tiver 60 Vão mudar E graças a Deus Que nós somos Assim Porque senão Nós seríamos Extremamente Medíocres Quanto Aprender Com as nossas Próprias Experiências De acertos E de erros Tanto nós Sermos Vítimas Quanto Os Algozes Porque você Já magoou Alguém Ou ainda vai magoar Você vai errar Brutalmente Com alguém E vão errar Brutalmente Com você Você vai trair E vai ser traído E o que que a gente Vai fazer com isso? E aí que entra A civilidade E aí é que entra O que que nós Queremos por viver Em sociedade Hoje nós estamos Vivendo Um momento Muito ímpar Na história Da humanidade Que é a exposição Antes Algo que acontecia Na nossa vida Os nossos erros Ou os nossos acertos Ficavam praticamente Dentro da nossa Família Talvez com dois vizinhos Da esquerda Dois vizinhos Da direita Talvez Na rua Na cidade No bairro Depois talvez Na cidade Mas hoje Qualquer erro É exposto A nível Nacional Mundial Então as flechas São muito mais Pontiagudas E numerosas E a mão É muito mais pesada Se você acredita Que nós temos Apenas duas decisões Cancelamento total Ou passar Pano total Desliga Agora Vai jogar Videogame Tá tudo bem Tá tudo certo Não é o seu momento Ainda De ter essa Maturidade A qual Eu ainda estou Digerindo Então imagina Se eu já sou Tiozão E ainda Tô digerindo Por quê? Vamos lá Eu imagino Minha irmã Tomando aquela Porrada Tomou chute Tomou porrada Mas aquela Que ele dá Aqui Cara No fígado Pra quem lutou Eu lutei Durante muitos anos Eu sei bater Eu sei onde bate Dói E já me bateram Muito Em luta Em ringue Eu sei o quanto dói E eu sei também Fazer doer O mais engraçado é Que eu vou chegar Depois nessa segunda parte Se eu sou o irmão Dessa moça Cara Eu ia querer Socar Pelo menos Uma vez Esse cara Mas lembre-se Eu ia querer E se esse cara Sou eu Não, mas Ricardo Você nunca perderia a cabeça Sim, muito provavelmente Eu não perderia a cabeça Como eu disse Mesmo sabendo lutar É aí que a responsabilidade Vem mais Eu nunca briguei Eu nunca coloquei As minhas expertise De luta Pra ganhar vantagem Eu já utilizei Pra me defender Mas jamais Pra atacar Jamais Jamais Porque eu sei O quanto isso machuca O quanto dói O quanto é perigoso Você utilizar aquilo Que você sabe A tua expertise Principalmente Nesse Nesse quesito De luta Mas vamos supor Que acontecesse isso comigo Vamos colocar Se você fosse ele Sabe aquele segredo Que você tem? Sabe aquele erro Que você já cometeu? Se você não cometeu Você vai cometer Sabe aquele segredinho Que você tem? Aquele desejo Que você tem mais secreto? Aquela pisada de fora Que você teve Que só você ficou sabendo? Imagine se fosse exposta Pro mundo Como você gostaria Que as pessoas Tratassem você Você vai ter que cumprir Algum tipo de julgamento Porque vivemos Em sociedade Depois que Talião Código de Aburabi Colocou Botou a bola No chão Na bagunça Porque antes Nos tempos imemoriáveis Era o seguinte Pô Você me feriu o braço Eu vou te matar Pô Você matou Minha cabrita Eu vou matar Tua filha E tava tudo bem Porque era Uma situação Onde cada um Fazia A sua lei Até que alguém Falou assim Pô Vamos botar A bola no chão Vamos Vamos botar Alguma lei aqui Que aos nossos olhos Parece que é uma lei dura Você cata lá O código de Aburabi É olho por olho Dente por dente Olha Se você matou Meu escravo Eu vou matar O seu escravo Olha É um olho Parece Mas pelo menos Colocou Uma camada De limite Não é porque Você furou Meu olho Que eu vou ter direito De te matar Você entendeu Aonde o código de Aburabi Ele se colocou Colocando tipo Peraí Vamos ter que ter limite Pra não virar uma bagunça Cada um vai Vai fazer o que quer Então Imagina o seguinte Você cometeu um ato Por querer Ou por sem querer Uma explosão Mas tirou você do céreo Quantas pessoas Já quis sair do céreo Numa Numa briga Às vezes você tava Estressado Numa fechada de trânsito Numa situação Onde você se sentiu Humilhado Onde você se sentiu Que estavam tirando Ali Com a tua cara Onde que você perdeu Ali as estribeiras Aquilo é você Aquilo também é você Quando você pega Uma pessoa Com pavio curto Explode Ou explodiu Somente aquela vez Então vamos lá Se fosse a minha irmã Eu ia querer Três minutos Pra socar esse cara Mas eu pergunto pra você Nós Eu e você Nós temos A possibilidade Sim De verdade De perder a cabeça Ou os nossos segredos Serem expostos Os nossos desejos Mais sórdidos Serem expostos Como você gostaria De ser tratado Nessa situação Escreva aqui embaixo Você Eu jogo essa bola Pra você Como que você Imagina que você É o Ives Imagina Faça essa abstração E se coloquem No lugar do Ives Como é que você Como é que você Gostaria de ser tratado Você queria ser cancelado Pro resto da vida Você ia pro limbo Perde tudo E sei lá Vai pedir esmola Vai trabalhar Sei lá De qualquer outra coisa Menos aquilo Que ele sabe Como é que você Você gostaria Falar Eu fulano de tal Gostaria de ser tratado Eu faço essa abstração Pra você Porque esse é o exercício De viver em sociedade É difícil Como eu te disse A minha vontade Se fosse a minha irmã Era socar esse cara E se eu fosse ele Até onde eu queria ser julgado Até onde eu queria ser condenado Até onde seria a minha paga Até onde seria o meu castigo Aonde tá o limite Assim como no código de Amurabi Tinha um limite Por mais parecia que era uma carnificina Mas tinha um limite Até onde vai o nosso limite Como ser humano Porque a gente é muito maior Do que cancelamento E passar pano Se você consegue só Olhar para o mundo Através dessas duas óticas Cancela Acaba Some Se mata Ou O passar pano Não, veja bem Vamos relativizar tudo Não, peraí Porque existia Qual é o caminho do meio? Eu jogo essa bola pra você E não minta pra mim Porque se não Eu descubro Até mais pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL